Nas proximidades da rua Monsenhor Gentil, no centro de Urbano Santos, a polícia militar, comandada pelo segundo sargento, o João Martins, conseguiu recuperar uma motocicleta. Segundo informações, ela é fruto de roubo ou furto. É isso mesmo, né, comandante? Sim, Alex. A guarnição de serviço se encontrava fazendo um PB ali nas proximidades, durante agora a manhã, né, policiamento ostensivo. E esse veículo foi abordado, né, o condutor foi abordado e após consulta no sistema foi constatado ser veículo de roubo e furto. O condutor do veículo, ele alegou o que no momento em que ele foi abordado? Foi solicitada a documentação do veículo e a documentação não se encontrava com ele. E segundo ele, adquiriu o veículo no povoado e não sabia que o veículo era oriundo de roubo e furto. Esses argumentos, eles se repetem, né, comandante? De que as pessoas que estão conduzindo tais veículos, eles sempre alegam que desconhecem a origem, que compram de uma pessoa desconhecida. Sim, a maioria das vezes, essas pessoas que estão de posse desses veículos, eles declinam que não conhecem a origem, não compraram sabendo que era produto de roubo e furto. E com relação à situação, após ser constatado, né, o veículo é encaminhado para a delegacia juntamente com o condutor para os procedimentos cabelos. As rondas, elas continuam ao longo de todo o dia e durante os sete dias da semana? Sim, com certeza. A Polícia Militar está atenta aqui no município de Urbano Santos e esse policiamento, ele continua principalmente na área comercial, bairro da cidade e durante sete dias da semana, diouturnamente. Caso alguém queira contribuir com o serviço da guarnição, deve entrar em contato através de qual nome? E o anonimato, ele é garantido? Sim, com certeza. Pode entrar através do número 984-839-377 e também o WhatsApp e com certeza o anonimato será garantido. Portanto, agradecemos mais uma vez a 5ª Companhia da Polícia Militar aqui do Estado de Urbano Santos, apresentando excelentes resultados no combate à criminalidade e outras situações. E não esqueça de se inscrever na TV Outro Nível. Ative o sino para todas as notificações. Deixe seu joinha, fortaleça o nosso canal. Grande abraço e até a próxima reportagem.